Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do momento que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Josué, eu sou o apóstolo Josué e você está no canal O Apóstolo. Nós temos por objetivo mostrar, o primordial deste canal é mostrar as cidades, porque não dizia as mineiras, brasileiras e cidade de uma forma geral. E agora eu estou vindo da região ali de Igarapé, Bicas, estamos vindo dessa região. Quem vem de São Paulo passa dentro ou próximo a essas duas cidades pela DR 381, que é a Ferran Dias. Esta que nós agora estamos na marginal, nós vamos agora entrar, acabei agora de pegar essa BR 381. E esta BR, ela atravessa a contagem, nós já estamos dentro do município de contagem. Eu disse para vocês que vou fazer vários vídeos mostrando contagem. Eu quero deixar aqui uma palavra para você que deixou a cidade de contagem e agora está morando em outro município, outro estado, então em outro país. Nossa cidade está bem, está tranquila. Aqui nasceu a missão evangélica Betel. A missão evangélica Betel, ela teve seu início há 33 anos atrás. Nós começamos aqui, éramos apenas eu e minha esposa. Começamos a fazer um trabalho juntamente com outros irmãos. Não vou citar nenhum deles agora, senão posso cometer uma injustiça. Mas começamos trabalhos evangelísticos aqui nessa cidade, dentro de uma visão. Porque Deus havia me falado quando eu estava na Bahia, na cidade de Ilhéus, na Bahia. Eu passava por essa cidade, estava lá hospedado, quando Deus me ordenou que eu fosse até, que eu viesse para a contagem. Mas lá o Senhor me ordenou que fosse até a praia e orando era 10 horas da noite, baixo muito temporal. Mas Deus disse que era para eu vir para esta cidade, cidade de contagem, que aqui Ele estaria iniciando, através da minha vida, um ministério que daria a volta ao mundo. Então, muito bem, queridos, nós hoje já estamos em vários estados brasileiros. Na África, nós estamos em Moçambique, Malaui, Zimbabwe, e agora vamos abrir em outros países africanos. Na Europa, nós estamos em Portimão. Portimão, nós estamos ali com a pastora Margarida, para a qual eu envio um abraço. A pastora Margarida, ela cuida da missão evangélica Betel, dentro de Portugal. E estamos nos preparando para entrar em outros países. Amanhã, por exemplo, é dia 7, 7 de junho de 2023. Eu e minha esposa, nós estaremos atravessando Minas Gerais, Bahia, parte de Sergipe, entrando em Alagoas, onde estaremos fazendo um trabalho evangelístico. E vamos até lá também realizar batismos e fazer a obra de Deus, de modo geral. Nós pegamos aqui agora a rua, essa aqui é a Rua Jonas Soares. Essa rua, ela já foi uma rua, assim, comércio muito forte. Por que não dizer que o melhor comércio do bairro Amazonas era aqui, a Jonas Soares? Hoje não. Hoje é a Tiradentes, que é dividida, ela está no bairro industrial e também parte dela no bairro Amazonas. Muito bem, queridos. É neste bairro que nós começamos a missão evangélica Betel. É aqui mesmo. Você está conhecendo um pouquinho do nosso bairro. Você que ligou agora, você está no canal do apóstolo, o apóstolo. E estamos aí fazendo a obra do Senhor, a obra de Deus. Muito bem, eu creio que não existe coisa melhor do que evangelizar. Deus, Ele confiou a nós, o Senhor Jesus confiou a nós. Este trabalho evangelístico. Então, este é um trabalho da igreja. Evangelizar. A igreja tem que se preocupar com o evangelismo. Às vezes, queridos, nós nos preocupamos tantos com outros trabalhos. Trabalhos internos da igreja. Trabalhos voltados para apenas aqueles que nós já ganhamos. Esses têm que ser edificados. Mas nós temos que ir atrás de outros. As ovelhas perdidas, nós temos que ir atrás. Muito bem. E agora nós vamos entrar na avenida Alvarenga Peixoto. Aqui é Alvarenga Peixoto. Eu acho que é avenida mesmo. Alvarenga Peixoto. Aqui nesta avenida Alvarenga Peixoto é a antiga avenida da feira. A feira mudou daqui, agora está na Tiradentes. Mas aqui tinha uma feira que já existia há quase 60 anos. Pena que ela mudou agora para Tiradentes. Então, saiu dessa região. Mostrar para você um pouquinho do nosso bairro. Este bairro pertence à cidade de Contagem. Contagem. Isto mesmo. Aqui nós estamos seguindo em frente. Mais um pouquinho. Aqui nós temos alguns sacolões. Se você entrar esta rua aqui à direita, nós temos uma igreja presbiteriana antiga. Antiga. Eu lembro que eu era criança, queridos. Nós vínhamos. Aqui eu vim acompanhando o meu avô Romualdo Felipe. Meu tio Josué. Eu acompanhava os meus primos. E nós vínhamos para um trabalho aqui no Barra Amazonas. Foi deste trabalho que iniciou a igreja presbiteriana. Tinha um senhor chamado Senhor João que morava em frente. Então, nós vínhamos para a casa dele. Nesta época, a igreja presbiteriana mais próxima era do Barreiro. Então, ela abriu. Aqui é filha do Barreiro, né? À nossa frente, nós temos a igreja Batista. Aqui, ó. Batista, do Barreiro Industrial. Nós chamamos de Barre Amazonas, mas é que mistura o Barre Industrial e o Barre Amazonas. É misturado. É misturado, queridos. Então, por isso que você talvez esteja estranhando, né? Mas é bem misturado aqui esses dois bairros aqui. Barre Amazonas e Barre Industrial. Muito bem, nós já estamos aproximando aqui da Rua Tiradentes. Em outro vídeo, eu vou estar fazendo a Rua Tiradentes para que você possa conhecer. Hoje, nós vamos entrar aqui em direção ao templo, aqui o bairro Amazonas, né? À nossa direita, nós temos a igreja Metodista Wesleyana. Aqui, ó. À direita. São irmãos que são amigos nossos. Vamos estar aqui. Metodista Wesleyana. Uma igreja bem antiga também aqui no bairro, sabe? Bem antiga mesmo. Nós estamos descendo esta rua. Deixa eu ver o que nós vamos fazer aqui. Eu vou entrar aqui à esquerda. Nós temos aqui a padaria do Almir. Faz um pão muito gostoso. É um amigo nosso aqui. Padaria do Almir. Quando você entra aqui, deixa eu ver aqui. Seguindo direto. Seguindo direto. Você tem... Temos ali a Igreja Católica Cristo Redentor. Ela está ali. Nossa. Interessante. Quando começamos a obra aqui, nós batizamos 32 pessoas que saíram daqui. E nós batizamos. 32 pessoas. O padre, na época, era o padre Ramos. Ele é meu amigo. Talvez você já viu a foto dele comigo no Facebook. Ele foi lá me visitar. Tomamos um café junto. E batemos um papo. Padre Ramos. Ele foi padre aqui. Desta Igreja Cristo. É Cristo Redentor. Muito bem. É isso mesmo. Nós já estamos aproximando da missão evangélica Betel. Eu vou chegar de frente ao templo, porque eu quero gravar a rua Carmo Gifone, que é uma rua frente ao nosso templo. Tempo.